Música Só pra avisar em primeira pessoa você consegue ver, meio ó Cadê meu? Meio macabra Caralho, ela tava com o olho fechado Aí abriu o olho, tá mó escrancarado o olho Caralho, a expressão dela tá mudando cada vez mais Nossa, ela tá fazendo uma cara de quem comeu e não gostou Caralho Bota tua máscara, Marcelino Ela quem é o que? Oxi Que barulho é esse, mano? Tu tá escutando? Mano, tem algo acontecendo aqui, cara Tem muito Tem muito algo acontecendo aqui Ah, pois eu vou investigar Eita, um crocodilo Tá porra Cara, que susto, mano Ô, velho O crocodilo mordeu minha bunda, cara Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.